Me digas pra quem tu marqueteira que eu te direi quem é. Bom, não é bem assim o ditado, mas vocês entenderam. A coisa não tá boa não, gente. Pra onde Lula se vira, só dá corrupção. Só dá corrupção. Eu sou Fagundes, 13 de maio de 2022. Olha só, gente. Novo marqueteiro de Lula é acusado de participação em esquema de corrupção. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho das notificações e marca a opção receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave, pix, conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados às 21h. E aqui todos os comentários são lidos e são respondidos. E tem um botão, valeu demais. Se você gostou desse vídeo especificamente, colabore por ali. O seu comentário fica em destaque. O novo marqueteiro de Lula, PT, para as eleições deste ano, Sidoni Palmeira, é acusado de enriquecimento ilícito pelo Ministério Público. O MP acusa Sidoni de participar de uma operação ilegal que desviou 7,5 milhões de reais dos cofres públicos. Então Lula escolheu a dedo. Unidunite salamemingueu corrupto escolhido. Foi você! E pegou. Sidoni o Palmeira trabalhou para a feira... Eita pipoca! Aí, man! Não! Quando eu disser pra você, tá tudo em casa, gente! Tá tudo em casa! Ó, 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 ó! Sidoni o Palmeira trabalhou para Fernando Radade em 2018. Onde elegeu e reelegeu Rui Costa, o atual governador que ele construiu a carreira. A informação foi revelada pela revista Veja. O publicitário é dono da Lei Out de Propaganda. Em 2006, um consórcio liderado pela empresa venceu uma licitação para prestar serviços de propaganda à Câmara dos Vereadores de Salvador. Bom, ei, menino! Já tava praticando, hein? Uma auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, porém, descobriu uma série de faraudes. E ele pediu 40 e poucos milhões pra fazer a campanha de Lula. Quanto jeito nessa história não foi por debaixo dos panos? Sua série de faraudes nos negócios. Combinada. Ixi, meu pai é de... A principal delas, a empresa recebeu o dinheiro e simplesmente não prestou o serviço combinado. A revista teve acesso à ação de improbidade que tramita na Justiça Baiana. Depois de investigarem o caso, os promotores denunciaram o marqueteiro por enriquecimento ilícito e pediram o bloqueio das contas bancárias e ativos dele e da Lei Out. Talvez por isso ele pediu 40 e poucos milhões pra fazer a campanha do Lula. Além de Sidoni, o rol de acusados inclui um vereador que presidia o legislativo local na época em que as irregularidades foram praticadas. A história narrada pelo MP sugere a mesma rota seguida por um pedaço bastante significativo do orçamento público brasileiro. O consórcio foi contratado por 2 milhões de reais para prestar serviços de publicidade. O valor, sem qualquer explicação plausível, foi sendo reajustado e em alguns meses atingiu 7 milhões. Estilo PT. Uma obra começa em 13, vai pra 16, vai pra 18, 24 e aí a perda de vista, mas a obra ninguém vê começar. Mas o dinheiro vai indo. O acréscimo de 375%. Um acréscimo de 375%. Os auditores afirmam que o aditamento por si só já foi ilegal. Para piorar, o trabalho nem sequer teria sido prestado. Típico o da esquerda. Ó, a gente pára pra você não fazer nada, só pra você apoiar nós. Em sua defesa, o publicitário atribui o caso a uma falha dos vereadores na prestação de contas. MP não se convenceu e desde 2018 pede que Sidonio devolva parte do dinheiro desviado. Afinal, foram milhões de reais envolvidos no contrato e seus termos aditivos, comprovadamente, iegulares e ainda pretendem os acionados serem tratados como vítimas de uma suposta imprevidência de gestores, frontalmente vilipendiados pela auditoria do TSM e pelo Ministério Público. Escreveu a promotora Eliette Viantome. Dizendo assim, tipo, os cabas são cabas de penha mesmo, né? Não traduzir pra nossa linguada. Os cabas são os cabas de penha mesmo. Os cabas robem ainda que é pagar de vítima. É mais ou menos isso que ela disse. O publicitário para a Veja disse que as acusações carecem de fundamentação e nega totalmente o episódio. Não houve enriquecimento em Luís, tu é um absurdo. Uma história totalmente estapafúrdia. Estou há anos tentando demonstrar isso. O MP não entende como funciona uma agência de publicidade. Eu deveria entrar com um processo contra essa promotora e enfatizou Sidonio. Ah, menininha, o Lula é? Um detalhe, a denúncia do MP está parada há mais de quatro anos na quinta vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador aguardando uma manifestação do juiz que deve decidir se arquiva o caso ou o transforma os suspeitos em réus. Gente, há quatro anos que o negócio está parado esperando uma decisão do juiz. Isso é a nossa justiça. Você viu o caso do Daniel Silveira? Ligeirinho pra condenar o cara, né? Aí esse aqui que roubou... Ah, tá, desculpa. Ele roubou. Ele não falou mal, tá certo. Em abril, a promotora Nívia Carvalho protocolou um ofício dirigido ao magistrado responsável cobrando o andamento da ação. A consulta continuava sem resposta até a semana passada. Algo péssimo para acusadores e para a imagem do acusado. E aí finaliza a matéria. E aí o que acontece? É uma manobra, gente. Segura o processo lá. Eu esqueci, eu esqueci. E quando ele... Rapaz, eu me lembrei agora. Tem um processo... Ih, rapaz, prescreveu. Ó, tá livre. Prescreveu. Vai gastar o dinheiro mesmo. Depois tu manda pra minha conta aquele meu pedacinho. Mas prescreveu, viu? Tá aí, gente, a matéria. Eita, Lulita, meu filho. Esse cara... Você vê... Não, ele critica Bolsonaro por estar rodeado de militares, né? Mas ele está rodeado de corruptos. É. Fazer o quê? Você só se junta com aquele tipo de gente que faz papo no seu naipe. Lulala... Na descrição, chave... Chave Pix, conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Live política todos os sábados, às 21 horas. Vem pra cá, a gente comenta aqui. Compartilha o seu pensamento aqui na live. Vem pra cá, porque todos os comentários são lidos, são respondidos. A gente debate legal. Ó, gostou desse vídeo? Aqui embaixo. Valeu demais. Um aplauso. Clica aí e contribua com o canal e tenha o seu comentário em destaque. Fui, gente.